O vereador Renato Freitas do PT, que invadiu junto com manifestantes uma igreja no Largo da Ordem no final de semana, agora está enfrentando pedidos de cassação na Câmara Municipal. A invasão à igreja Nossa Senhora do Rosário em Curitiba no último sábado gerou uma onda de reações negativas, começando na Câmara Municipal. Parlamentares pediram a cassação do vereador Renato Freitas, quem liderou o movimento. Nós não podemos admitir ver um parlamentar liderando um grupo que vai invadir uma missa, uma missa cheia de senhoras de idade, de pessoas que estavam lá apenas para proferir a sua fé, para louvar a Deus e ver um vilipêndio da fé como aquele, invadir o altar. Isso é algo inadmissível e essa Casa de Leis precisa dar uma resposta para a sociedade que está indignada com esse ocorrido. Já tramitam na Casa três representações contra o vereador por quebra de decoro parlamentar. As petições exigem que o petista responda junto à Corregedoria e à Comissão de Ética da Câmara. Até o final da semana, a mesa diretora deve ter um parecer sobre os pedidos. Como houve um desrespeito por parte do vereador Renato na forma como ele quis protestar dentro de uma igreja, nós vereadores de Curitiba precisamos dar uma resposta para a sociedade e dizer que Curitiba é lá, é uma cidade ordeira de pessoas respeitosas, que respeita o direito do outro, do próximo, que respeita o protesto legítimo. Curitiba não pode invadir uma igreja e por isso nós entramos aqui na Câmara com o processo de um pedido no Conselho de Ética para que se apure as responsabilidades do vereador Renato Freitas do PT. O ato pelo qual o vereador responde foi organizado como protesto contra o racismo, em razão dos assassinatos de Moise Mugene e Durval Teófilo. Ambos aconteceram no Rio de Janeiro. Moise foi espancado por três homens e Durval morto a tiros por um sargento da Marinha, que disse ter o confundido com um assaltante. Segundo o parlamentar, as mortes teriam relação com a conivência das pessoas com fé católica e autoridades. Entramos, dissemos que nenhum preceito religioso supera o amor e a valorização da vida. Nenhum outro preceito supera isso. E lá dentro afirmamos isso. E saímos, ordeira e pacificamente, sem que ninguém tivesse se incomodado. E eu desafio qualquer um a provar o contrário. A revolta com a invasão não se restringiu à Câmara Municipal. Políticos de outras esferas também se posicionaram. Na Assembleia Legislativa do Paraná, o assunto foi abordado por vários deputados em tribuna. Márcio Pacheco encaminhou à Polícia Civil e Ministério Público um ofício solicitando a apuração dos fatos e a aplicação das penalidades cabíveis. O incidente refletiu em Brasília, no governo federal. O presidente da República, Jair Bolsonaro, pediu aos ministérios da Justiça e da Mulher, Camille e Direitos Humanos, para investigarem o grupo que entrou na igreja. Nas redes sociais, Bolsonaro condenou a ação e fez críticas à esquerda. Classificou a ocupação como um desprezo às tradições do nosso povo. A Arquidiocese de Curitiba manifestou repúdio ao que chamou de profanação injuriosa. Em nota, disse que a lei, a livre cidadania foram agredidas. Que não quer politizar, partidarizar ou exacerbar as reações. Afirmou ainda que os confrontos não são pacificadores. E o que se quer agora é salvaguardar a dignidade da maravilhosa e também dolorosa história daquele tempo. A Comissão Executiva Estadual do PT também emitiu um comunicado lamentando o episódio. O partido garante que não participou da organização ou decisão de adentrar a igreja. Essa fala do vereador foi durante uma sessão. Depois disso ele não tem conversado com a imprensa. Provavelmente está organizando a sua defesa. Provavelmente o vereador não calculou bem o resultado. Por quê? A causa é realmente defensável. O problema foi a forma. Como é que aconteceu uma invasão em uma igreja. Realmente é uma situação absurda. E agora o vereador colhe aquilo que plantou, talvez até pela sua dificuldade de perceber o erro que ele estava cometendo. Inclusive prejudica o próprio partido dele e corre o risco de perder o mandato por isso.